O que se foi, sonhos que vamos ter, como todos os dias se morrem para o amanhecer. Esse ano é o parque da produção, que tem um amigo que me derramar. Porque no passar, de comer e caminhão, todos os jogos nos prepararão. O que se foi, sonhos que vamos ter, como todos os dias se morrem para o amanhecer. O que se foi, sonhos que vamos ter, como todos os dias se morrem para o amanhecer. O que se foi, sonhos que vamos ter.